Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A ministra Ideli Salvat anuncia o resultado final das análises dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe de 1964. Jango morreu no exílio no dia 6 de dezembro de 1976 na Argentina. Em novembro de 2013, os restos mortais do ex-presidente foram exumados com o objetivo de verificar a causa de sua morte. Vamos acompanhar a entrevista coletiva. Assistiremos agora um vídeo em homenagem ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Goulart. João Goulart, popularmente conhecido como Jango, nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1919. Foi deputado, secretário de Estado, ministro e eleito duas vezes vice-presidente da República. Em 1961, após uma tentativa frustrada de golpe de Estado que levou à renúncia do então presidente Jânio em seus quadros, assumiu a presidência do Brasil, graças à campanha da legalidade liderada pelo governador gaúcho Leonel Brizola. Durante seu mandato, defendeu reformas em setores estratégicos do país, agrário, educacional, tributário, administrativo e urbano. Propostas de profunda transformação social que ficaram conhecidas como reformas de base e que incomodaram os segmentos mais conservadores do país à época. Em 1964, a trajetória democrática do Brasil foi interrompida pela traição dos setores golpistas e o país foi tomado por uma onda de terror de Estado, capitaneada pelos governos militares. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. O presidente do Congresso Nacional, baseado em uma falsa notícia de que Jango havia deixado o país, declarou vaga à presidência da República. Jango é obrigado a deixar o cargo. E depois, o país. Durante o exílio no Uruguai e na Argentina, é monitorado. Diariamente. Fato comprovado por documentos oficiais da Operação Condor. Um acordo de cooperação entre as ditaduras civis-militares para perseguir e reprimir quem lutava contra esses regimes no Cone Sul. Após viver mais de 12 anos no exílio, Jango morre em circunstâncias controversas em 6 de dezembro de 1976, na província de Corientes, Argentina. Na certidão de óbito, um único registro relata uma causa de morte genérica, a Enfermedad. Seu corpo nunca passou por uma autópsia. No começo dos anos 80, quando as ditaduras do mundo começam a ser esmiuçadas, surgem suspeitas de que Jango teria sido envenenado em uma ação da Operação Condor. A principal suspeita é de que agentes infiltrados teriam trocado seus remédios. assassinato, mistério, segredos, conspiração, são muitas perguntas, mas poucas respostas. Nós solicitamos, através do Instituto Presidente João Goulart, que o Estado brasileiro, como Estado, e não nós como família, investigasse a morte de seu ex-presidente. Música O processo, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, e pelo que me foi, eu sou um leigo nesse assunto, é um processo que nós vamos ter algumas etapas. Tem uma etapa antropológica, que é o reconhecimento através da antropologia, ou seja, dos ossos, das marcas que poderiam restar. Outro processo é o processo de DNA. Depois nós teremos o processo toxicológico, que já é um processo bem mais difícil, que serão feitos por laboratórios internacionais. Não foi à toa que tivemos todo esse período de planejamento, justamente de forma que nós pudéssemos trabalhar tanto a análise antropológica, como a análise de DNA, e também a coleta das amostras com a análise toxicológica, de uma forma que nós pudéssemos estruturar dentro desse tempo, e com a presença dos nossos peritos que estão trabalhando conosco, dentro de um trabalho compartilhado, isso tem que ficar claro, com a Cruz Vermelha, como observadora, mais os peritos, argentinos, cubanos e uruguaios, como parceiros, trabalhando junto com a Polícia Federal nesse processo. Em uma investigação forense, se sabe quando se começa e não se sabe quando se termina, porque depende do processo. Por exemplo, agora nós começamos, pensamos que talvez a esta hora já hubiéramos adelantado mais, mas às vezes nós ficamos imprevistos, porque tem que fazer coisas que demoram mais. E em uma investigação toxicológica está independência de a muestra que se pode obter, do tipo de muestra, ou seja, não é o mesmo que sejam só huesos, a que podam existir outras muestras que estén conservadas, incluso o próprio cajão, as telas, os textiles, ou seja, independência do tipo de muestra que se pode obter, então há um processo de extracção da substância que pode durar meses, portanto, não podemos dizer hoje quando vai ser a culminação. O Jango, depois de 37 anos, da sua morte, ele retorna à Brasília como um chefe de Estado, como ele merece, com as honras que ele nunca teve. Este ato vai resgatar a memória do presidente Jango e re-efetivamente anistiá-lo frente à população. Hoje nós estamos aqui concluindo um primeiro passo desta grande caminhada, que é averiguar toda esta possibilidade de que a morte do presidente João Goulart tenha sido provocada. Tudo isso vai gerar uma discussão muito grande para os jovens hoje que estão se formando, se perguntarem quem é Jango, quem foi Jango, por que um ex-presidente está sendo exumado, o que aconteceu nesse tempo. Na verdade, nós temos uma lista de substâncias que foi apresentada dentro daquelas substâncias que supostamente seriam utilizadas à época para outros envenenamentos pelos regimes da época, dentro do Cone Sul, dentro da Operação Condor, ou seja, uma operação em que estavam buscando realmente assassinar determinadas pessoas. Então, foram peritos muito experimentados, especialistas muito experimentados, que nós assistimos para esse caso. A Cone Sul, dentro da Operação Condor, e abrir todos os documentos e abrir todas as investigações necessárias para saber o que foi o que aconteceu, isso é uma fortaleza de sua democracia. Isso é expressão de que verdadeiramente o país se sente forte ante o mundo e pode fazer uma investigação como esta, porque não tem nada que ocultar. O Cone Sul, dentro da Operação Condor, que é cumprida, que, por favor, o morave, oé. O Brasil, a Brasil! Essa cerimônia tem o objetivo de anunciar o resultado do laudo final sob as circunstâncias da morte do ex-presidente João Marques Belchior Goulart. Neste momento, tem a palavra a ministra de Estado, o chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Meu muito bom dia a todos, a todas. Queria, inicialmente, deixar aqui registrado que só numa democracia nós poderíamos estar realizando uma solenidade como esta. E só com um compromisso político de respeito à memória, à verdade e à justiça do governo da presidenta Dilma é que poderíamos estar concluindo esta etapa do resgate da figura, da importância do presidente João Goulart para o povo brasileiro, para o nosso país. E é exatamente com este significado para a democracia brasileira que eu quero aqui saudar o meu companheiro de governo, o ministro Edson Lobão, ministro de Estado de Minas e Energia. Saudar o doutor Leandro Daielo Coimbra, diretor do Departamento da Polícia Federal e o doutor Amaury Alain Júnior, perito criminal e chefe do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento da Polícia Federal. De forma profundamente respeitosa, quero saudar o senhor João Vicente Goulart, filho do ex-presidente da República Federativa do Brasil, João Marques Belchior Goulart, e saudar a todos os familiares que estão presentes nesta solenidade. a senhora Verônica Thelme Fialho, a senhora Denise Goulart, a senhora Bárbara Goulart Machado Lopes, o senhor Cristófer Belchior Goulart, o senhor João Alexandre Goulart, o senhor Marcos Vicente Goulart, o senhor João Marcelo Goulart, o senhor Vicente Teodoro Goulart, o senhor Daniel Renaud da Cunha. Quero também saudar o doutor Jorge Pérez, perito médico forense, designado pela família, pelos familiares do ex-presidente para acompanhar todo este trabalho que nós estamos neste momento encerrando como uma etapa deste processo. Queria também agradecer a presença do doutor Aurélio Veiga Rios, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, do doutor Vadir Damus, presidente nacional da Comissão Nacional dos Direitos Humanos da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, do senhor Cláudio Souza Neto, secretário, doutor Cláudio Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da OAB, o doutor Lourenço Carafi, chefe da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, da senhora Olga Lúcia Barragan Amaia, assessora forense da Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a doutora Maria Eugênia Gonzaga, que preside a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, o senhor Paulo Parúquer, pesquisador da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília, e o doutor Jorge Chediek, representante do PNUD no Brasil. Então, estas foram as autoridades que me foram repassadas pelo cerimonial, e caso tenhamos a presença de outras autoridades, eu peço que o cerimonial faça o registro. Queria, aqui também, nesta abertura, fazer o agradecimento às equipes de peritos que nos ajudaram em todo este trabalho, de forma muito especial aos peritos do Departamento de Polícia Federal, que tiveram uma dedicação excepcional nesse trabalho. O doutor Alexandre Rafael Deitos, o doutor Amaury Alain Martins de Souza Jr., a doutora Gabriele Rampel, o doutor Jefferson Evangelista Correia, e o doutor Jorge Marcelo de Freitas. Os peritos argentinos que não puderam comparecer na etapa final por estarem acompanhando o processo lá das crianças desaparecidas no México, mas que tiveram contribuição na quase totalidade do processo. A doutora Mariana Soledad Selva e a doutora Patrícia Bernardi. Representantes peritos do Uruguai, a doutora Alicia Lusiardo e o doutor José Lopes Mas. De Cuba, que é o indicado pela família, o doutor Jorge Pérez. Do Laboratório Espanhol, o doutor Aurélio Luna Maldonado. Do Laboratório Português, o doutor Mário Dias. Que acompanharam todo este processo pelo Ministério Público Federal. Doutora Lenine de Carvalho e o doutor Samy El-Jundi, que inclusive está presente, quero aqui fazer o registro. Pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, doutor Felipe Donoso, doutora Olga Barragan, que está presente, e o doutor Udo Krenzer. Então, os nossos profundos agradecimentos a todos os que se envolveram durante todo este processo. Este processo teve início em 2007, quando os familiares solicitaram ao Ministério Público Federal a abertura das investigações para apurar a causa da morte do ex-presidente João Goulart. Em 2011, os familiares encaminharam também este pedido à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E em 2013, os familiares também encaminharam para a Comissão Nacional da Verdade. E, a partir da decisão política de realizar este laudo pericial determinada pela presidenta Dilma, nós tivemos, durante todo este processo, uma participação plena dos familiares em todos os momentos. Não houve nenhum procedimento que um familiar ou alguém designado pela família não acompanhasse presencialmente, participando de todos os encaminhamentos. Tivemos também, para efeito de transparência, o acompanhamento do Ministério Público Federal e da Cruz Vermelha. E é importante, nesta abertura, também deixar consignado que um laudo pericial é parte de um processo investigativo. ele não é uma conclusão em si. Ele faz parte de um processo investigativo que está em curso pelo Ministério Público Federal e também, já que a morte do ex-presidente Jango ocorreu na Argentina e há suspeitas de que isto possa ter conexão com a Operação Condor, há um processo de investigação também aberto na Argentina. Então, é de suma importância realçar que nós, ao concluirmos este trabalho pericial, nós estamos concluindo parte de um processo investigativo que está em curso tanto no Ministério Público do nosso país, como também na Argentina. Por deliberação tomada hoje pela manhã, a pedido dos familiares, o laudo, que está aqui, será revisado pelos familiares porque toda e qualquer imagem será absolutamente preservada. Não será entregue nem à Comissão Nacional da Verdade, nem ao Ministério Público Federal e nem às autoridades argentinas. Ficará sob a guarda da Polícia Federal para que, caso alguma destas autoridades tenham necessidade de acessar as imagens, o façam sob a guarda da Polícia Federal, porque há um compromisso inarredável do governo brasileiro de preservar as imagens e a privacidade da família do ex-presidente João Goulart. Então, essa decisão nós tomamos pela manhã e faremos cumprir agora à tarde para que amanhã nós possamos encaminhar aquilo que a família entende que não causará qualquer tipo de prejuízo, a imagem do nosso ex-presidente João Goulart e respeitando a privacidade dos familiares. Por último, eu quero dizer também que este laudo é parte de um processo de exumação não dos restos mortais de uma pessoa, mas é a exumação, é parte da exumação da história do nosso país e, inclusive, do resgate da pessoa, do significado e da importância que teve o presidente João Goulart para o nosso país, para a democracia brasileira e para os avanços que nós pudemos ter em determinados períodos da história do nosso país. Então, concluir esta etapa é concluir uma etapa do processo investigatório e concluir uma etapa do resgate da memória de um grande brasileiro que foi, sem sombra de dúvida, o ex-presidente João Goulart. Por isso que eu abri esta solenidade exatamente com as palavras de que só numa democracia nós podemos fazer isto. Nenhuma ditadura executa um processo de investigação e de resgate da memória, da justiça e da verdade. Então, é com estas palavras que eu quero abrir e quero, imediatamente, passar a palavra à Polícia Federal Brasileira, na pessoa do doutor Leandro, que vai designar quem irá apresentar o resultado da perícia, do laudo pericial. Rapidamente, eu queria saudar a ministra Ideli pela iniciativa, pela confiança que depositou na Polícia Federal e paramilizar os peritos que trabalharam no caso. Vou aproveitar e fazer a entrega oficial do laudo à senhora e depois passo ao doutor Amaury, nosso perito, para, em breves palavras, resumir aos senhores o que tem nesse contêino do nosso laudo. Bom dia a todos. recentíssimo ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos, ministro Ideli Salvat, ministro Edson Albon, doutor João Vicente, aqui, representando a família nessa mesa, meu chefe maior, diretor-geral da Polícia Federal, doutor Leandro, e meu companheiro, Jorge Pérez, perito, que, durante esse ano, esse período de 12 meses, convivemos várias vezes, trocamos e-mails, informações, saúdo, o senhor, que trouxe muita experiência para nós. Farei essa apresentação em dois atos, na realidade, falei um breve histórico do que nós fizemos e depois, permita-me, ministro, passar a palavra ao doutor Jefes, que, resumidamente, apresentará os resultados. Bom, só relembrando a todos esse trabalho pericial por solicitação da Comissão Nacional da Verdade e da Secretaria de Direitos Humanos, foi coordenado pela Polícia Federal e, principalmente, por um desejo da família que confiou nesse trabalho nosso. Foi um trabalho coordenado, um trabalho em que constitui várias reuniões, até definição de protocolos, definição de formas de atuação e, por isso mesmo, ele teve que ser tratado e feito minuciosamente. Como a ministra já mencionou, contamos com laboratórios internacionais, doutor Mário e sua equipe, doutor Lune e sua equipe, que, durante um bom tempo, ficou aí trabalhando com a gente, principalmente nas questões de análise toxicológica. Na última semana, justamente, culminou com a reunião dos peritos para finalizar o laudo. Esse laudo, digamos, finalizar, porque, durante todo esse período de um ano, vários documentos foram produzidos envolvendo cada etapa dos trabalhos periciais, desde o reconhecimento do local que foi feito em agosto do ano passado, passando pelo processo de asumação, processo de negropsia, de análise odontológica, de análise de DNA e, combinando, com os exames toxicológicos. Então, dessa forma que foi conduzido esse trabalho, sempre coordenado em integrado e em consenso entre os peritos. Isso é muito importante, pois uma equipe internacional, uma equipe de vários peritos, intercâmbio de informações, nós conseguimos produzir um documento consensual. Não existe nenhum documento apartado por uma discordância ou outra. E, só para terminar a minha fala, eu tenho que ressaltar aqui, tanto por parte do Estado e do governo brasileiro como por parte da família, em nenhum momento nesse ano de trabalho tivemos qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de tentativa de manipulação. Como sempre trabalhou a Polícia Federal independente, assim se cumpriu e assim se fez. O doutor Jair está aqui, participou, diretor técnico científico, participou de todas as etapas conosco. Ele é prova e testemunha disso. Permita-me chamar o doutor Jair para resumidamente passar a parte dos trabalhos periciais. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o fruto desse trabalho pericial realizado, como já foi antecipado, por uma equipe de alto nível internacional internacional, prestigiada pela participação dos colegas peritos de Cuba, de Portugal, de Espanha, de Argentina, de Uruguai, que trabalharam conosco durante esse período de forma bastante integrada, aportando a nós, brasileiros, bastante conhecimento, bastante experiência. Em maio de 2013, começamos a organizar um grupo, pela decisão do governo brasileiro, começamos a organizar um grupo que, mais tarde, em novembro, se consolidou, através de uma publicação formal da Secretaria de Direitos Humanos, uma portaria de constituição de um grupo internacional para investigação pericial da causa da morte de João Goulart. Os trabalhos preliminares que fizemos de maio a novembro incluíram a pesquisa de dados históricos, de dados da saúde e da doença do presidente. Então, os seus hábitos de vida, a forma como ele faleceu, e, com isso, ouvimos várias testemunhas e, em especial, a família. Então, as informações que serviram de base para o nosso trabalho não são as históricas publicadas pelos diversos meios de comunicação e autores. nós demos crédito às palavras da família no tocante às informações sobre saúde e doença. Várias pesquisas foram feitas em hospitais da Argentina, do Uruguai e até da França para levantamento de outros dados, mas elas não lograram êxito pela inexistência desses dados, em razão do tempo. Mas, enfim, esse trabalho passou, então, por essa fase de levantamento de dados. Em novembro, essa equipe se destinou até o Cemitério Municipal de São Borja, onde fizemos o processo de exumação. A grande dificuldade que a imprensa toda, na época, ainda queria explicação era a identificação correta da sepultura, já que os registros que nós tínhamos eram conflitantes em relação à posição da sepultura dentro do jazigo da família. Então, por uma questão de administração de cemitérios, não havia uma plaqueta de identificação que dissesse essa é a sepultura de João Goulart. Então, nós tivemos que fazer pesquisas localizadas, pontuais, com mecanismo de fibra ótica no interior das seis sepulturas existentes dentro do jazigo da família, para que conseguíssemos definir qual era a sepultura correta. Como procedimento técnico de coleta de amostras inclui primariamente a amostra gasosa, nós tínhamos que fazer uma colocação primeiro de uma sonda de coleta de gases. Esse procedimento é demorado, ele leva uma hora e meia entre a preparação e a execução e a coleta de gases. Só depois de feita a coleta de gases é que se pode seguir com a inspeção visual, com a abertura de janela, com a identificação efetiva da sepultura correta. Em razão disso, o procedimento total de exumação ultrapassou 20 horas, considerando que nós tivemos que fazer abordagens em três sepulturas antes com esse processo de microperfuração para identificação ou exclusão do esquife que ali continha. A partir do momento que se identificou a sepultura correta de jango, ele foi exumado e o esquife estava bastante degradado pela ação do tempo, mas completamente preservado, sem nenhum sinal de violação, seja na sua estrutura de madeira, seja na sua estrutura metálica. A estrutura metálica interna do caixão estava bastante segura, totalmente selada e permitiu que a gente fizesse a mobilização do esquife no interior da sepultura, retirando-o da sepultura, colocando-o em uma urna de transporte devidamente acolchoada, devidamente preparada e trouxemos os restos mortais assim ao Instituto Nacional de Criminalística em translado rodoviário e aéreo. Isso aconteceu entre 13 e 14 de novembro. Aqui em Brasília, no dia 15 de novembro, procedemos ao exame dos restos mortais. Então, com o esquife em nosso laboratório, fizemos a abertura do caixão de metal e, como disse, nenhum sinal de violação ou nenhum sinal de que tivéssemos ali indícios de morte violenta. As vestes foram encontradas conforme tinham sido descritas ou assinaladas pela família. Fizemos, tanto na exumação quanto nesse processo de exame dos restos mortais, a coleta de diversas amostras toxicológicas, seja de material existente por fora do esquife quanto no seu interior, em resumo, pelos restos mortais que se encontravam em diversos estágios de conservação e de decomposição, o que facilitou o nosso trabalho de coleta, já que pudemos ter diversas matrizes para um amplo estudo toxicológico, como de fato foi feito. Em seguida, foram realizados exames de raio-x de todas as partes dos restos mortais. Esses exames não revelaram nenhuma fratura, nenhum corpo estranho, nada de anormal que pudesse estar relacionado à causa da morte. Colhemos a amostra para o exame de DNA, que se configurou positivo para a identificação da paternidade de João Goulart em relação aos seus filhos. Após os exames, os restos mortais foram reconstituídos, entregues à família, e nós ficamos aguardando os resultados, uma vez que se determinou, junto com a família, através de protocolo, que esses exames seriam feitos em laboratórios altamente gabaritados de Portugal e da Espanha. Amostras de coletas gasosas foram processadas no Brasil e desse conjunto todo nós temos como resultados que foi confirmada a identidade de João Belchior Marques Goulart, foi constatado que não havia nenhum sinal de violação da sepultura nem do esquife, nenhum sinal que pudesse caracterizar uma morte violenta ou de causa externa foi encontrado durante o exame dos restos mortais. A investigação da causa natural de morte evidentemente fica prejudicada, ficou prejudicada em razão do tempo decorrido e, obviamente, pelas transformações pelas quais passa o corpo após a morte e, nas amostras de toxicologia que foram colhidas e analisadas, nós temos como resultado que nenhum medicamento tóxico ou veneno dos listados previamente pela Secretaria de Direitos Humanos e pelas nossas reuniões e protocolos de exame, nenhum daqueles medicamentos ou tóxicos ou venenos foi identificado nas amostras analisadas. Uma outra pergunta que nos fez o demandante desse exame era se havia alguma outra substância que pudesse ter causado a morte e não se encontrou também nestas amostras examinadas nenhuma substância tóxica ou medicamentosa que pudesse ter causado a morte. As análises toxicológicas confirmaram ainda a presença de algumas substâncias contaminantes habituais de ações do nosso dia a dia como vestígios de xampus vestígios de medicamentos inclusive um deles medicamento típico para doença coronariana que é compatível com a história clínica do ex-presidente mas também esse medicamento dentro do seu limite terapêutico ou seja não havia vinculação ou possibilidade disso como um quadro de intoxicação. Então a ressaltar desse resultado que todos esses procedimentos nós estamos entregando um laudo final que tem mais de 10 anexos e cada anexo corresponde a uma etapa dos exames realizados. Então temos um anexo para exumação um anexo para o exame dos restos mortais um anexo para toxicologia e assim por diante. A perícia cabe ressaltar nesse momento que a perícia é um ato objetivo ela não é um ato emocional a perícia lida com vestígios lida com provas materiais ela não trabalha o subjetivo então ainda que as notícias as circunstâncias possam contribuir para esclarecer ou nortear investigações policiais a perícia é fria ela é limitada e só responde quando tem elementos de convicção carregados pelo rigor científico dos exames que faz neste caso em especial nós tínhamos um conjunto enorme de dados de contexto político e histórico que não influenciaram as nossas análises a base do nosso trabalho foi a história clínica de saúde e de doença do ex-presidente e o relato da morte feito por quem a assistiu a esposa do ex-presidente isto tudo contraposto por um relato testemunhal confesso de um suposto assassino que teria envenenado o Jango assim os resultados de todos os nossos exames podem concluir que os dados clínicos as circunstâncias relatadas pela esposa relativamente ao dia e ao momento da morte são compatíveis com morte natural o infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa de morte do presidente conforme foi registrado no certificado de óbito na declaração de óbito emitida na Argentina sim como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cérebrovasculares contudo inobstante a negativa dos resultados dos exames toxicológicos também não é possível negar que a morte tenha decorrido de um envenenamento tendo em vista as mudanças químicas e físicas que o corpo inumado sofre ao longo de 37 anos influenciado pelas condições e ambiente onde ele esteja inumado o que podemos garantir é que temos certeza do dever cumprido certeza de que a exumação e a perícia foram feitas por uma equipe de mais alto nível com grande rigor científico obrigado neste momento nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do representante da Comissão Nacional da Verdade senhor Pedro Luiz Lemos Cunha senhor Iver Zorg presidente do Instituto Vladimir Zorg senhor Paulo Abraão secretário nacional de justiça presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça representantes do Ministério da Defesa os senhores Edmundo Miller e o senhor Salvo Sávio Luciano Filho neste momento tem a palavra o ministro de Estado de Minas e Energia senhor Edson Lobon minha querida amiga e colega ministra Ideli Salvat senhor diretor da Polícia Federal Leandro doutor João Vicente Goulart senhores membros da família Degular o senhor representante da Comissão da Verdade do Ministério da Defesa senhores peritos que exerceram esse trabalho de tão grande profundidade autoridades senhoras e senhores não estava previsto que eu falasse nesta solididade faço por uma gentileza da ministra Denis Salvat eu conheci o presidente João Goulart eu era um jovem jornalista dos anos 60 e ele chefe de Estado e em seguida também chefe de Estado e de governo foram dias extremamente esteptosos muito muito político até que se chegou a declaração do presidente do Congresso Nacional e eu por ser um profissional da imprensa política estava presente de vacância do governo e em consequência disso uma nova fase da vida pública brasileira que ali teve isso eu sempre fui um admirador profundo das ideias das inquinações sociais do presidente João Goulart ele não fazia por um temperamento estranho se não por um sentimento de natureza pessoal ele estava profundamente ligado ao povo aos mais pobres aos desvalidos aos desassistidos com os quais ele se preocupava diariamente e para toda a vida não foi assim apenas na presidência da república fora antes no ministério do trabalho e já também com as suas inquinações de deputado do Rio Grande do Sul e de amigo do presidente Vargas este ato que aqui se pratica até aqui dentro da família é justo e devia ter ocorrido mesmo para que tenha uma noção daquilo que possa eventualmente ter acontecido com o ex-presidente da república eu ainda pouco me pus a ver o filme aqui exibido e o Dom João Vicente falava da necessidade de se promover um resgate do nome do ex-chefe de estado brasileiro não para a família apenas mas sobretudo para a nação brasileira ele foi um presidente da república que dirigiu o país no aumento de grandes tensões políticas cuja história precisa ser editada escrita lida para o conhecimento da nossa juventude e de todos os brasileiros também o perito que trabalhou neste caso embora perito ele dizia que só um país democrático o que fora em seguida também repetido pela ministra Delis Salvat seria capaz de praticar este gesto que aqui hoje se pratica eu cumprimento o governo brasileiro através da ministra Delis estive junto com a presidente Dilma com o presidente Lula com os meus companheiros ministros no dia em que o resgate do caixão do presidente Lula chegou a Brasília e a família Lula também mas eu cumprimento o governo brasileiro por este gesto por esta iniciativa que faz justiça e louvou a história de nosso país neste momento tem a palavra o filho do ex-presidente da República Federativa do Brasil João Goulart o senhor João Vicente Goulart ministro eu gostaria se fosse possível passar a palavra para o nosso perito antes dos meus agradecimentos para que ele falasse em nome da perícia feita e depois eu gostaria de agradecer todo o empenho do governo de todos bueno muitas gracias nós nós em primeiro lugar queremos agradecer a possibilidade que se nos deu de participar nesta investigação científica mas com um componente histórico indiscutível queremos também resaltar o honor de ter trabalhado com peritos prestigiosos de diferentes partes do mundo que já se han mencionado e ademais reconocer o rigor científico empleado por la Policía Federal en particular por el Instituto Nacional de Criminalística de Brasil que realmente responde a los estándares internacionales o sea todo lo que se hizo está protocolizado está recogido en estándares internacionales y realmente es una investigación científica en este campo criminalístico que no admite ningún tipo de duda todo su resultado como se expresó por el doctor Jefferson desde el punto de vista de la investigación a manera de conclusión si bien en su momento histórico fue certificado una causa de muerte natural como infarto de miocardio y se expidió un certificado médico en este sentido nosotros no pudimos comprobar que efectivamente haya ocurrido ese infarto o que haya ocurrido una causa de muerte natural pero tampoco lo podemos negar o sea no hay elementos científicos para afirmar ni para negar que se haya producido una muerte de causa natural el tiempo transcurrido es una limitación desde el punto de vista científico para poder establecer esas conclusiones y también aun cuando se realizaron investigaciones toxicológicas por prestigiosos laboratorios y empleando técnicas novedosas como es de proteómica que son altamente complejas y que tienen unos resultados que van a niveles extraordinariamente pequeños no fue detectada una sustancia tóxica que explique las causas de la muerte no obstante la investigación toxicológica es una investigación orientada o sea en base a los elementos que puedan aparecer se buscan venenos aun cuando se trabajó con una biblioteca que es una base de datos bien amplia de sustancias tóxicas eso no permite que nosotros excluyamos la posibilidad de un envenenamiento por tanto la ciencia tiene que saber responder si no o también tiene que reconocer la limitación cuando no se puede establecer una causa concluyente por tanto desde el punto de vista científico no se puede afirmar ni negar la muerte natural ni tampoco se puede afirmar ni negar la posibilidad que haya ocurrido una intoxicación o envenenamiento incluso con el empleo de medicamentos aun cuando pudieran existir nuevas informaciones que nos orientaran toxicológicamente en la búsqueda de nuevas sustancias esto también podría estar limitado porque esas sustancias que podrían ser buscadas ya hoy en el material biológico existente podría resultar imposible llegar a una información concluyente por tanto desde el punto de vista científico las dos posibilidades se mantienen y esto ya un poco alejado de mi condición de perito pero por la experiencia que tengo en el ámbito judicial hace que no pueda ser excluida la causa de muerte violenta y por ende es conveniente la continuidad de los estudios desde el punto de vista de otras áreas del conocimiento de la búsqueda de información de la búsqueda de otros materiales que puedan ser evidencias que puedan ser conclusivas en relación con la muerte agradezco una vez más la confianza depositada en la familia en nosotros a pedir nuestra participación y ratifico lo que hemos dicho en otras oportunidades que esto es una expresión de democracia del estado brasileño y que realmente nosotros creemos que debe ser tomado como un ejemplo positivo para el mundo de que la verdad siempre hay que tratar de buscarla y abrir las puertas para llegar a ella muchas gracias ministra Ideli yo en nombre de la familia gustaría de agradecer nos termos llegado até este punto en una investigación que fue realmente iniciada pela familia en 2007 después con la participación en 2011 cuando fuimos a secretaria de derechos humanos en la época de la ministra María del Rosario y que tomamos la iniciativa de conduzir a través de la comisión nacional de la verdad que en ese momento tenía los poderes de hacer la exumación independiente de la judicialización del proceso porque tenemos ahí la comisión nacional de la verdad que está terminando el Brasil todo espera ese relatório pero en ese momento la comisión nacional de la verdad que tenía los poderes de proceder a esta exumación con posibilidades de nosotros termos junto a familia que intenta años diante de inúmeros indícios no solamente de agentes de depoimento de agentes como documentos liberados eventualmente pelo departamento de estado que fazem parte do proceso de investigación que está no ministério público federal do rio grande do sul nós fazemos a exumação e a pericia para ver se conseguíamos através dela detectar acelerar a detectar algum indício dessa possibilidade nós sabíamos de antemão que naquele momento quando a família decidia esse doloroso passo inclusive antecedendo ao pedido na época da procuradora Gilda que pedia também o ministério público a oitiva dos agentes americanos que estariam envolvidos nesta operação especificamente Frederick Latrash e Michael Townley que vivem sob proteção do estado americano que o ministério público fizesse essas oitivas mas nós conduzimos para exumação e averiguação através da perícia toxicológica no intuito de saber se com isso a família poderia ter uma resposta mais rápido sabendo inclusive da possibilidade de que pelos 37 anos decorridos entre a inumação e a exumação eram remotas as possibilidades que nós tínhamos mas a família enfrentou isso com dignidade com altruísmo com coragem porque o Brasil não podia pairar sobre o seu ex-presidente da república aliás o único presidente da república que morre no exílio desde a constituição de nossa república em circunstância que todos nós conhecíamos com vários indícios de documentos e declarações de agente e monitoramentos constantes no exílio e diante de um clima dos anos 70 onde vários líderes latino-americanos foram perseguidos e mortos pelas ditaduras latino-americanas todas elas promovidas por uma política do departamento de estado americano promovidas por Washington então nós tínhamos obrigação de tentar como temos ainda eu quero dizer agradecer a polícia federal esse enorme esforço que fez queria agradecer todos os peritos que participaram disso em nome do nosso perito Jorge Pérez quero cumprimentar a todos e dizer a todos que a família entende que nós não queremos como disse o Amaury em nenhum momento a família pressionou o desenvolvimento disso nós sabíamos que seria que isto requereria um tempo um tempo grande para nós chegarmos a esta conclusão de hoje a família diante destas circunstâncias que temos aí sabíamos que poderia que nós poderíamos chegar a este a este resultado e sabemos também que nós vamos continuar lutando ou seja nós temos um laudo que não que não prova que ele faleceu de causas naturais e nem se pode provar que existiu dado ao tempo transcorrido alguma substância que poderia ter o levado a morte nós sempre subimos e que nós tínhamos três meios de chegar a uma verdade uma delas era a exumação e a perícia outra é o pedido da liberação de documentos que ainda se encontram sobre a tutela do estado americano sobre as perseguições que houveram inclusive nós temos os documentos do próprio Kissinger dizendo ao Sloderman que era o seu embaixador em Montevidéu em 1976 que tinha conhecimento das operações de extermínio que o Brasil Argentina e Uruguai vinham praticando e que deixasse isso acontecer nós temos declarações de agentes e nós temos um Ministério Público Federal que está investigando existe um processo aberto inclusive por exigência da própria Procuradoria Nacional da República exigindo a oitiva desses agentes então eu acredito no Ministério Público Federal eu acredito que nós em cima desse processo democrático desta construção da democracia brasileira diante da construção da consciência de todos nós brasileiros que vivemos numa democracia que vamos proteger a nossa democracia e é que fortalecer essa democracia é que eu entendo que esse Ministério Público já foi solicitado abrir uma ação cautelar em nome do Brasil com a coragem suficiente com a soberania suficiente de que o Brasil possa exigir e mandar como outros países já fizeram a oitiva dos agentes americanos nós esperamos que que este nosso bril de brasileiros não fique amortecido com este resultado em parte inconclusivo e que isso nos dê a coragem e a suficiente capacidade e necessidade de continuarmos pedindo abrindo esta ação cautelar que nos leve como fez o Chile através do do juiz Alejandro Madrid solicitou e ouviu inclusive um desses agentes é o mesmo agente o Michael Taul que teria feito na Caça del Naranjo esses venenos que levaram a morte do presidente Frei Montalva então eu quero agradecer a todos ao governo brasileiro ao presidente Dilma que teve uma grande coragem também enfrentando muitas resistências e reminiscências ainda golpistas de nossa sociedade devolvendo a Jango as honras de chefe de Estado que ele não teve no momento da sua morte e temos a certeza de que a família continuará lutando porque existe ainda inclusive agora com este novo acordo que o nosso procurador já não assinou com a Argentina sobre sobre o intercâmbio de documentos e da Operação Condor que nós tenhamos a continuidade da investigação dos nossos direitos humanos que foram tão sacrificados tão escondidos e sem dúvida nós temos muita coisa ainda para avançar no Brasil para que essas coisas nunca mais aconteçam muito obrigado ouviremos agora o pronunciamento da ministra de Estado chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Ideli Salvat Bom em primeiro lugar eu quero realçar mais uma vez que nós temos a compreensão o governo brasileiro o governo da presidenta Dilma tem a compreensão exata de que o que nós realizamos e estamos hoje concluindo que é o laudo pericial é parte do processo investigatório e que portanto o Estado brasileiro e acho que esta situação está agora com a responsabilidade do Ministério Público Federal com todos estes instrumentos inclusive bem lembrado pelo João Vicente com estas tratativas do Dr. Janot com as autoridades argentinas que onde corre também um processo de investigação já que a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino de que nós possamos efetivamente concluir aí sim o processo investigatório final do que ocorreu com o nosso ex-presidente João Goulart no momento da sua morte segundo lugar eu quero também realçar que nós entendemos o governo brasileiro entende de que este laudo também faz parte de todo o processo de resgate do momento histórico que foi vivenciado na deposição do ex-presidente João Goulart o seu exílio o seu exílio e tudo que aconteceu no nosso país decorrente do golpe civil militar e que este processo da exumação para poder fazer o laudo pericial também fez parte do resgate histórico do papel histórico que o presidente João Goulart teve no nosso país foi exatamente isto que permitiu que a presidenta Dilma pudesse dar as honras de Estado que foi negada na época da morte como também nós tivemos no mesmo período a devolução simbólica do mandato do ex-presidente João Goulart pelo Congresso Nacional numa cerimônia também extremamente expressiva e dizer que esta compreensão de que faz parte muito bem lembrada aqui pelo ministro Edson Lobão é resgatar de que em determinados períodos da democracia os conflitos de interesse se acirram porque a democracia não é uma ausência de conflito a democracia é você ter a condição de administrar os conflitos e respeito a institucionalidade e nós tivemos infelizmente um desrespeito a institucionalidade quando ocorreu o golpe quando quem não tinha como impor determinadas ações e diretrizes e políticas públicas resolveu utilizar da força para executar o que pretendia então os compromissos com as causas populares progressistas do presidente João Goulart precisam ser resgatadas inclusive nós tivemos naquele período uma situação de eleição onde era separado o voto de presidente da república e vice-presidente da república e eu acho que tem muito brasileiro e muita brasileira que desconhece o fato que na eleição que elegeu Juscelino Kubitschek o vice-presidente João Goulart teve mais voto do que o presidente eleito numa demonstração muito clara da popularidade e do compromisso do ex-presidente João Goulart pelo trabalho que ele já havia realizado como ministro do trabalho e toda a sua vida política anterior então é este resgate também do papel histórico do significado e principalmente para que a gente possa com todo este procedimento manter firme a deliberação da ampla maioria da população de manter o Brasil numa plena democracia e de que não permitamos em hipótese alguma que aqueles que advogam o autoritarismo o golpe a intervenção militar que tenham espaço na sociedade brasileira porque uma democracia pode como nós estamos fazendo hoje dar andamento a um processo de investigação de uma morte uma ditadura pode matar sem qualquer processo de investigação então eu acho que esta é uma diferença fundamental do que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje para o resgate da história o resgate da memória da verdade e da justiça para com o povo brasileiro e de forma muito especial para como eu já tive a oportunidade de dizer um grande brasileiro que foi o ex-presidente João Goulart no momento das honras militares ao ex-presidente João Goulart a cena que mais me marcou e eu quero aqui compartilhar com todos vocês quando foi entregue a viúva do presidente João Goulart a senhora Maria Tereza a bandeira do Brasil ela a abraçou e quando alguém veio pedir se ela queria entregar a bandeira João Vicente o gesto dela foi muito significativo ela abraçou mais fortemente e fez um não muito enfático o presidente João Goulart é um brasileiro que merece ser honrado respeitado e ter o seu papel histórico permanentemente elogiado e enaltecido pela população brasileira então eu acho que isso faz parte deste processo que nós estamos realizando no dia de hoje muito obrigado essa cerimônia está encerrada tenham todos uma boa tarde a partir de agora abriremos para a pergunta da imprensa para perguntas da imprensa gente boa tarde meu nome é Marcelo coordenador geral de imprensa a gente vai abrir agora para algumas perguntas aos colegas que queiram fazer as perguntas a gente vai manter a mesa aqui eu só peço para que falem no microfone eu vou levar a quem quiser identificar nome e veículo tá João oi alô João Folha de São Paulo eu só queria entender uma coisa é afinal o laudo ele é inconclusivo ou o laudo ele aponta que as substâncias listadas não foram encontradas mas outras substâncias que não foram listadas poderiam ter sido encontradas você cadê o o permitam-me vou passar essa palavra diretamente já que nós estamos agora no momento de esclarecimentos vou passar diretamente para o doutor Mário e para o doutor Luna acredito um dos dois possa fazer esse esclarecimento Mauri me perdoa deixa eu fazer só uma colocação a resposta cabível para eles mas isso era um aspecto que eu ia inclusive apontar na minha fala e acabou faltando a memória na hora na verdade o laudo é inconclusivo quanto a causa da morte se natural ou violenta mas houveram 32 quesitos completamente respondidos ou seja o órgão demandante a Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério Público Federal fizeram diversos questionamentos a perícia na forma de 32 quesitos e nenhum quesito ficou sem resposta nós tivemos vários elementos extraídos de todo esse processo para responder completamente todos eles e esse aspecto toxicológico eu vou passar para o colega aqui pediria para o doutor Mário o ministro permite que o doutor Mário é do laboratório português permita apresentar o doutor Mário ele é diretor do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Delegação Sul de Portugal o doutor Mário é farmacêutico e ficou responsável junto com a sua equipe para fazer as análises toxológicas nos tecidos moles principalmente e naqueles materiais químicos recolhidos durante todo o processo como foi como foi referido as análises toxicológicas realizadas nas amostras foram acho que não está ligado o microfone doutor Mário não passa outro Marcelo troca troca sim como foi referido o laboratório realizou as análises toxicológicas nas amostras de tecidos moles que foram recolhidas durante o processo de exumação e a estratégia adotada teve por princípio a lista de substâncias que havia suspeita obviamente que não se ficou por essas substâncias e se procurou alargar ao máximo de substâncias possíveis sendo que nesta como em qualquer análise toxicológica esse número é infinito portanto nós teremos sempre a capacidade de procurar um vasto número de substâncias mas nunca podemos excluir em absoluto referir aqui uma coisa que o perito Jorge Pérez referiu que é o facto e reforçar aquilo que já foi avaliado é que qualquer análise toxicológica por mais abrangente por mais larga ou mais ampla que seja tem na sua elaboração determinadas decisões que acabam por orientar mesmo num processo alargado acabam por orientar a análise em diferentes linhas portanto o laboratório quer o de Lisboa quer o do colega de Espanha fizemos dentro dessas marchas analíticas ou dessas estratégias aquelas que pudermos alargar ao máximo é um facto é que o resultado obtido é um resultado que diz que não foram detectadas e ao dizer que não foram detectadas não podemos excluir que elas não tivessem estado presentes o processo de decomposição a estabilidade dessas substâncias no próprio material o tempo de corrida as circunstâncias das amostras tudo isso são fatores que podem contribuir para que as substâncias se degradem e que elas próprias hoje mesmo que tenham estado hoje em dia não sejam detectadas portanto um resultado negativo neste caso significa a não detecção não significa a exclusão ok Olá Mariana Schreiber da BBC Brasil eu queria fazer saber se os senhores poderiam dizer quantas substâncias um número de quantas substâncias foram investigadas também queria fazer uma pergunta à ministra Delia e ao filho João Vicente Goulart sobre o significado da presença do ministro Edson Lobão aqui hoje porque Edson Lobão apoiou a ditadura militar inclusive em 2008 ele deu declarações fortes a favor da ditadura militar então como que o senhor vê a presença dele aqui o que significa o convite a ele ter vindo aqui hoje eu vou só pedir que as questões sejam referentes ao processo que a gente apresentou que as outras pode mas que as outras questões a gente responde em seguida pode ser assim olha só tem muita gente aqui de outros lugares vamos respeitar o tempo das pessoas em seguida não tem problema pode mas pode fazer pode fazer pergunta mas a gente faz depois não tem problema deixa Marcelo primeiro nós temos que responder sobre as as substâncias perdão por não falar em português só um minutinho doutor Aurélio posso só apresentá-lo o doutor Aurélio Luna ele é o diretor do serviço de do serviço de externo de ciências e técnicas forense da Universidade de Múrcia na Espanha ele e sua equipe trabalharam principalmente na análise de tecidos ósseos na análise de ossos e o doutor Luna também o laboratório dele trabalhou no caso do Pablo Neruda o número de substâncias pesquisadas é em torno a umas setecientas mil setecientas mil pero incluindo compostos químicos incluindo elementos metálicos e metalóides enfim se fez um barrido muito amplio mas como dito muito bem o professor Mario e como explicou perfectamente o Dr. Jorge González nunca se poderá fazer uma lista exhaustiva de todas as substâncias presentes tem que pensar que no mundo hoje em dia há mais de cinco milhões de distintas substâncias e que cada ano se liberan ao mercado mais de 50 mil novos compostos o cual faz que não haia nenhuma lista que possa ser exhaustiva Ministro nós convidamos para esta solenidade todos os ministros todas as pessoas que compõem o governo da presidenta Dilma até porque a decisão e o compromisso com relação ao resgate da memória da verdade da justiça nesta questão específica da morte do ex-presidente João Goulart é uma posição de governo com relação a presença do ministro Lobão seria interessante talvez perguntar a ele o que o trouxe a solenidade eu volto a dizer e reafirmar o que eu disse a fala do ministro Edson Lobão inclusive resgatou aspectos importantes do período porque ele foi testemunha viva do que estava ocorrendo na época e como eu sou uma militante assim sem qualquer vacilação da democracia e da evolução das pessoas eu fico mais animada quando alguém que porventura tenha apoiado e passa a defender o resgate da memória da verdade da justiça do que como a gente tem assistido recentemente pessoas que inclusive sofreram as consequências da ditadura estarem agora insinuando golpes e intervenções militares Obrigado ministra Olá bom dia Leandro Duol Ah sim Eu realmente também não sabia o motivo da presença do senador Lobão mas eu referendo as palavras da ministra e realmente eu acho que o processo democrático brasileiro a gente tem que conviver não só com pessoas que apoiaram ainda bem que não é o outro Lobão músico esse aí inclusive é o que anda incentivando é brincadeira eu acho que a democracia é isso é uma evolução eu acho que o próprio Jango dizia que em política não existe inimigo com quem não se possa recompor nem amigo que não se possa romper para exercer a política então são coisas da democracia obrigado João olá Leandro do eu gostaria de refazer uma pergunta para que fique claro nós aqui estamos um pouco confusos em relação às declarações que foram feitas anteriormente sobre o laudo e posteriormente o que nós gostaríamos de saber é afinal é possível afirmar que o ex-presidente João Goulart não foi envenenado é isso que nós gostaríamos de saber quais são o que é que o laudo aponta é um laudo inconclusivo ou ele é um laudo que diz olha os exames constataram que ele foi que ele morreu de morte natural mas não descartamos isso nós gostaríamos de uma posição unificada a respeito disso alô deixar bem claro como eu tentei explicar na primeira intervenção o laudo não é exclusivamente para determinar o aspecto se é morte natural ou morte violenta esse é o ponto central obviamente mas o laudo traz resposta a inúmeras dúvidas que as investigações até então tem tido relativamente ao evento morte e inumação de jango então como eu disse respondemos a 32 quesitações e obviamente não será aqui que iremos discorrer sobre todas elas uma coisa fica bem clara na nossa conclusão não é possível confirmar uma causa natural de morte para jango e é simples vocês entenderem isso a declaração de óbito de jango trazia infarto do miocárdio ora passados 37 anos é natural que o coração não esteja mais disponível para examinarmos portanto não há como confirmarmos a morte natural por infarto do miocárdio por outro lado no aspecto de morte violenta envenenamento já foi bem respondido aqui que não foram encontradas as substâncias indagadas aos peritos pela secretaria de direitos humanos se elas poderiam ter causado a morte de jango estas substâncias não foram encontradas o professor Mário explicou que de um universo infinito de substâncias foram pesquisadas grande número de substâncias o professor Luna falou em 700 mil então nesse espectro de substâncias examinadas pesquisadas nestas amostras os resultados foram negativos mas também com as explicações já fornecidas não é possível dizer que não tenha havido uso de alguma das substâncias que estejam fora do espectro examinado ou mesmo dentro do espectro examinado mas que tenham por motivos de 37 anos e as considerações que fazemos no laudo relativamente a estabilidade química dessas substâncias que elas possam de fato ter estado presentes mas desapareceram ao longo desses 37 anos resultado hoje é que das substâncias pesquisadas e do grande espectro de análise que se procedeu não foi encontrado nestas amostras nenhuma substância que pudesse ter provocado a morte de João Belchior Marques Goulart Obrigado doutor Ivan da agência Brasil quando o senhor estava ali em cima eu esqueci o nome dele falou que poderia ser compatível com a com cardiopatia só e agora ele falou que não foi não tinha o coração para identificar isso só para realmente o medicamento que foi encontrado era compatível com alguém que tivesse aquele tipo de doença foi isso que foi dito correto deixa eu esclarecer nesse momento é bastante importante a senhora me desculpe mas a gente tem que ser bastante claro para que amanhã as notícias não sejam distorcidas o que eu disse quando na minha fala no púlpito é que o quadro clínico de um paciente que sofria doença cardíaca hipertensiva que o quadro clínico dele o uso de medicamentos que ele fazia segundo a própria família a própria esposa que toda a história clínica de saúde de doença dele fez um cateterismo na França então são todos dados que nós levantamos do seu histórico esses dados são compatíveis com uma morte de natureza cardíaca até mesmo o infarto do miocárdio mas nós peritos que lidamos com a verdade real e com a prova não temos condição de provar isso simplesmente pelo fato de que eu não tenho mais o coração disponível para eu examinar e pesquisar infarto então que fique bem claro o que eu disse é que a história clínica e a narrativa do momento da morte e instantes antes da morte o dia da morte em que a viúva viajou com o Jango durante todo o dia que aquelas circunstâncias associadas a sua história clínica e de doença são compatíveis com a morte infarto do miocárdio conforme consta da declaração de óbito mas nós peritos em 2014 examinando apenas os restos mortais disponíveis não temos elementos probatórios para confirmar ou negar que essa morte tenha derivado de infarto do miocárdio obrigado doutor Cristina por favor bom dia a todos uma pergunta para a ministra e uma pergunta para o senhor João Vicente eu queria saber do senhor como filho que esperou tantos anos pela resposta sobre a causa da morte do seu pai o que o senhor sente agora porque assim por mais que o laudo tenha dado muitas respostas e tenha sido conclusivo em relação a 32 itens se não me engano o fato é ele é inconclusivo por todas as razões que foram expostas aqui é um laudo inconclusivo sobre a causa da morte do seu pai ou seja a dúvida permanece eu queria saber o senhor como filho como se sente tendo essa informação e a ministra depois ministra o senhor João Vicente se referiu disse que a luta vai continuar que a família vai continuar querendo saber o que aconteceu e ele fala da questão do depoimento dos agentes americanos que inclusive foram ouvidos pelo governo do Chile quero saber se o governo brasileiro vai que iniciativa o governo brasileiro pode tomar para ouvir esses agentes se vai tomar e que iniciativa quais seriam os canais para conseguir esses depoimentos obrigado veja só a luta da família desde que começaram a surgir esses boatos da possibilidade porque isso foi foi surgindo ao longo do tempo inclusive as primeiras informações de que poderia haver alguma dúvida a respeito da morte deles surgiram em 1980 em plena ditadura ainda governo Figueiredo então desde aquele momento se 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 aventou a possibilidade foi pedido inclusive por por outras pessoas na Argentina que é o que pedissem a exumação mas desde aquele momento evidentemente que a família sabia que teria enormes dificuldades não havia comissão da verdade não havia debate sobre direitos humanos não havia eleição presidencial ou seja nós não vivíamos numa democracia então evidentemente que a partir de aí e a partir da evolução do próprio processo democrático é que foram surgindo elementos a própria declaração do agente Mário Neira Barreiro surge muito depois quando um jornalista uruguaio vem entrevistá-lo receber um prêmio de direitos humanos no Brasil e vem entrevistá-lo por outras coisas ocorridas no Uruguai que foram as mortes aquelas inclusive da Cecília Heber que era para o senador Heber vitimou a Cecília Heber o envenenamento dos vinhos que ele fala da da possível morte do presidente João Goulart que era ele que monitorava ele no exílio enfim então foram somatórios de coisas ainda quando no governo do presidente Lula que nós pedimos a presidente Dilma era ministra da Casa Civil nós como Instituto Presidente João Goulart solicitamos ela nos entregou as primeiras liberações dos documentos secretos apareceram lá fotografias dos agentes do SNI dentro do aniversário de meu pai no exílio então é um somatório de circunstâncias depoimentos posteriormente a liberação de documentos americanos do próprio do próprio Henry Kissinger que estava na África em 1976 passa um documento secreto ao seu embaixador Slauderman no Uruguai e pede que ele não se meta nos operativos dos assassinatos seletivos que vem sendo produzidos e que o Departamento de Estado tem conhecimento entre Brasil Argentina e Uruguai isso nós temos está dentro do processo então é um somatório de evidências de indícios que a família vem tentando esclarecer à medida que nós fortalecemos a democracia nós fortalecemos a investigação nós chegamos hoje a esse ponto e é um ponto que sendo como foi feito o relatório que nós não podemos afirmar eu digo sinceramente se pudéssemos afirmar ele morreu morreu de infarto está comprovado eu ficaria muito tranquilo muito tranquilo porque eu tenho dito em outras anteriormente a este laudo que eu pedi a Deus sempre que ele tivesse morrido falecido de um processo natural existem várias declarações minhas nesse sentido mas diante de que ainda temos temos um vácuo inconclusivo e temos agora outros aspectos de acordos internacionais recentemente a semana passada assinado pelo procurador Janot com autoridades argentinas no sentido de que a operação Condor estava em andamento recentemente documentos encontrados na casa do ex-coronel Malhães comprovam a operação gringo então cada vez nós estamos avançando mais se nós tivemos obrigação mesmo com dor de chegarmos até até este ponto nós vamos continuar eu estive com o embaixador argentino para saber alguns dois ou três meses atrás e como estava o processo que estava correndo em Passo de los Libres o processo foi já deslocado para a Procuradoria Geral da Nação Argentina então é uma obrigação da família não dizer ó morreu aqui nós vamos a Argentina e vamos com este laudo que foi produzido pelo nosso governo tentar assistir criar novas condições de que a Argentina se o Brasil não faça essa oitiva dos agentes que estão nos Estados Unidos a Argentina sem dúvida vai fazer assim como o Chile já fez na morte do presidente Frei Montalva então a obrigação da família não cessa aqui num laudo inconclusivo nós vamos continuar nós temos esperança de que novos documentos possam ser liberados pelo Departamento de Estado e principalmente para não somente por Jango nós temos um Instituto Presidente João Goulart que luta pelos direitos humanos e podem haver aí outras novas circunstâncias nós da família inclusive estamos estamos há anos tentando processar o governo americano aqui no nosso judiciário pelo golpe de Estado não pela morte de Jango porque o ex-embaixador Lincoln Gordon esteve aqui no ano de 2002 esteve em dois programas tanto da Rede Globo quanto da Rede Bandeirantes e disse ele veio lançar o seu livro de memórias dentro do nosso território e disse categoricamente ou seja um réu confesso que usou 5 milhões de dólares para derrubar o governo João Goulart comprando militares e comprando parlamentares isso aí nós temos que averiguar isso aí é um direito de toda a nação brasileira não se trata de derrubar o presidente João Goulart se trata de rasgar a constituição brasileira na frente de nossos olhos então isso é um dever da nação brasileira e nós estamos aí lutando porque isso trata de um direito internacional se foi um ato de império ou se foi um ato de gestão do governo americano claro que foi um ato de gestão e os atos de gestões eles podem ser processados nos outros países o que não pode ser processado são os atos de império como a invasão dos Estados Unidos no Iraque que foi autorizado pelo congresso americano agora os 5 milhões de dólares que o embaixador Lincoln Gordon usou para comprar nossas autoridades e rasgar a nossa constituição não se trata de um ato de império se trata de um ato de gestão da CIA então isso aí nós temos que ver também porque que até hoje nós não conseguimos levar esse processo ao nosso Supremo Tribunal Federal quando o nosso próprio STJ ministra o nosso próprio STJ dá ao réu uma prerrogativa que o réu não pediu qual a prerrogativa? achamos que é ato de império portanto não pode se citar o governo o governo americano apenas pergunte ao embaixador se ele quer ser ou não processado do nosso território então são coisas assim que nós temos como brasileiros continuar lutando com relação aos procedimentos que vão decorrer da questão da conclusão do laudo em primeiro lugar eu acho que nós vamos ter que detalhar precisamente o que o acordo feito a semana passada entre o doutor Janot o nosso procurador-geral da república e as autoridades argentinas nos permitirá fazer o avanço desse processo de investigação e a outra questão é de que esta oitiva destas destas destes personagens americanos é uma é uma é uma ação que decorre da do ministério público do inquérito que está aberto no ministério público federal então é claro que nós iremos acompanhar muito atentamente tanto os procedimentos junto ao ministério público federal quanto ao a possibilidade da investigação também avançar neste acordo feito com a Argentina e vamos precisar também saber que recomendações a própria comissão nacional da verdade dará porque vai haver um capítulo específico no relatório da comissão nacional da verdade sobre a questão do ex-presidente João Goulart então também iremos aguardar agora eu volto a reafirmar entende enquanto executivo governo federal nós cumprimos a nossa a nossa parte a nossa responsabilidade nesta neste processo e aquilo que estiver ao alcance e na responsabilidade do governo federal será executado alô boa tarde Fernando do portal Terra queria fazer uma pergunta para o perito Jefferson saber como é que é possível encontrar vestígios do medicamento de doses terapêuticas do medicamento para cardiopatia enquanto não se acha vestígios de envenenamento que seria uma dose maior imagino aí eu queria saber se por essa premissa ganha força a tese de morte natural se me permitem vou contestar eu porque fui o responsável do o uso é um lugar onde se depositan substâncias e aguantan certo tempo depois do fallecimento e soportam bem o passo do tempo e as concentraciones encontradas das substâncias estão por debaixo de partes por millón e têm relação com niveis terapêuticos se encontraram em concentraciones maiores então se podíamos falar de concentraciones ou potencialmente tóxicas ou que podiam estar no limite do de ese efecto terapêutico de ese umbral de tolerância as concentraciones encontradas são apenas vestígios e en nenhum caso podiam ter um efecto negativo sobre a saúde é muito fácil porque há tóxicos que evidentemente não estavam e há tóxicos que no caso de que houveram estado houveram desaparecido cada substância química tem uma capacidade de estabilidade post-mortem distinta em função dessa capacidade de estabilidade há substâncias que não se podem encontrar transcurrido um tempo e outras substâncias que transcurrido muito mais tempo se podem encontrar sem nenhum tipo de problema Luciano Tauig eu gostaria de saber o que que o laudo conclui já que são 32 pontos que são conclusivos e não concluem exatamente em relação à morte eu queria saber de que tratam esses 32 pontos se houve um dos pontos já citados foi essa questão de que ele era um cardiopata que fazia tratamento em relação a isso e o que mais esses 32 pontos contemplam são perguntas de todo o processo então tem perguntas do processo de exumação tem perguntas que se baseiam nas declarações da dona Maria Tereza são perguntas que se relacionam especificamente com as substâncias que foram arroladas antes de iniciarmos o processo de identificação são perguntas que tratam exatamente da questão que o doutor Jefferson já levantou várias vezes de relação causa-morte se violento causa-natural perguntas perguntas também das questões toxicológicas da possibilidade ou não de ainda existirem substâncias perguntas se realmente estávamos tratando do ex-presidente João Goulart então são perguntas que exitações naturais de um processo de um processo complexo desde a identificação até questões de motivos e motivações da morte vou passar a palavra para o doutor Jorge Pérez para complementar eu quero que o primeiro que tem que lograr entender que coisa é uma investigação pericial e digamos uma investigação toxicológica a investigação toxicológica quando tem resultados esses resultados requerem uma interpretação ou seja um resultado toxicológico isolado não diz nada o resultado toxicológico tem que levar a uma interpretação porque igualito ou seja igual que expressou o professor Luna que há substâncias que podem desaparecer também há substâncias que podem aparecer e que sem embargo não tem nada que ver com o hecho da morte ou seja produto da própria descomposição do cadáver aparecem as chamadas tomainas cadavéricas etc ou seja eu posso encontrar uma substância que pudiera pensar que é veneno e que é causa de morte e sem embargo não é porque não tem nada que ver com o hecho da morte aqui tem que ter em conta o seguinte quando se fez a investigação de a busca de informação científica digamos uma história clínica escrita por um médico não aparece os documentos médicos de que medicamento ele tomava não aparecem o certificado o seja o momento antes de chegar ao momento da morte a posible existência de um infarto de miocardio anterior não está a constância médica a possibilidade de um cateterismo que ele foi realizado na França não está o documento Jefferson explicou bem se foi a buscar informação a hospitales em Argentina em Uruguai e França e não há documentos portanto estamos partindo da memória e a memória é frágil e os peritos fundamentalmente trabalhamos com evidencia o seja com o que temos de realidade sempre se tem em conta a história para poderme orientar na búsqueda de causa de la muerte pero esa historia é contada que não temos evidencia documental de ela quando o certificado de defunção o deu um médico pediatra que não era seu médico de assistência portanto é uma pessoa que emitiu um certificado em um momento só tomando a informação de a probabilidade de causa de morte em 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 vida pericial que tenho uns quantos anos de perito em vida pericial eu encontrado em mais de uma ocasião a uma pessoa que certifica a causa de morte como infarto do miocardio e o entierran depois surgem informacion de que pudo haver sido envenenado e o exhumamos e efectivamente havia sido envenenado porque há um porciento muito grande alguns autores consideram que até um 30% de os diagnósticos de infarto do miocardio são subjetivos não têm base científico incluso neste caso pudo haver morto de uma hemorragia cerebral e o médico certificou infarto do miocardio portanto o que existe é uma dúvida científica em relação com a causa de morte porque não foi provado porque por demais consta que não houve uma prática de uma necropsia incluso também significa que houve casos em que se fez uma necropsia a necropsia a dito que morreu do coração porque era hipertenso porque tenía 70 anos porque tenía aterosclerosis porque tuvo um quadro abrupto final de a morte e depois hemos feito uma investigação toxicológica e não morreu de um infarto agudo miocardio sino foi envenenado com uma sustância em esse caso com sulfato de talio que logicamente aqui hubiera parecido por que que temos que temos claro que os cientificos decimos o que podemos probar eu diria quantas pessoas ingresadas em um hospital que o médico tem deseo de diagnosticar a enfermedade que tem e não há diagnóstico da enfermedade e quantas pessoas mueren que se fazem uma investigação de autóxia e há 1% de o que se denomina autóxias blancas que não há causa de morte e se fez toda a investigação e não se pudo encontrar a morte porque quando se trata de muertes funcionales o sistema humano funciona muito com electricidade quando se trata de muertes funcionales não há elemento objetivo para dizer que moriu porque não temos os elementos não é o mesmo paciente em sala de terapia conectado a monitores que lo estás monitorizando y tú estás viendo y puedes ver que murió en las condiciones de un infarto agudo en miocardio porque incluso el infarto tiene primero manifestaciones que primero no tiene ninguna después tiene manifestaciones eléctricas después tiene manifestaciones enzimáticas y después tiene manifestaciones de daño celular por tanto aun practicado la necroncia en aquel momento se hubiera estudiado el corazón podría haberse muerto un infarto y no poder probar que se murió de un infarto por tanto científicamente nosotros lo que no podemos el perito jamás puede decir mentira el perito con dignidad tiene que decir la verdad y la verdad es que no se pudo probar que murió de una muerte natural ni tampoco porque lo otro sería satisfacer una necesidad de alguien que nosotros como perito no nos vamos a comprometer si hubiéramos probado una cosa o la otra entonces aquí en el laudo la hubiéramos puesto aquí quedaron muestras remanentes que están guardadas si mañana apareciera una nueva información y hubiera que buscar una sustancia tóxica específica hay material guardado para poder hacer cualquier otra investigación futura por eso en la intervención anterior decía científicamente hablando esto es un caso que no está cerrado porque ni probamos una cosa ni probamos otra y hemos trabajado mucho para llegar a esa conclusión no es una conclusión superficial ni para salir del paso sino es una conclusión de mucho tiempo de muchos peritos de muchas instituciones que se reflejan en ese laudo con mucho rigor científico para decir científicamente hablando que ni está aprobada una cosa ni está aprobada la otra y eso es ciencia no es decir lo que alguien quiera que se diga podamos seguir para a próxima pregunta tudo bem gostaria de ver com a ministra e com o nome veículo por favor perdão guilherme do grupo rbs gostaria de ver com a ministra e com o doutor joão vicente agora pela manhã o stj concedeu uma liminar para a família impedindo a divulgação de imagens do laudo ao longo da fala o pessoal tentou reforçar que estava tudo tudo bem que a relação é boa mas houve uma ação judicial para impedir que as fotos fossem divulgadas por isso que o laudo vai ser revisado a relação a gente quer entender porque foi entrado com uma ação na véspera da divulgação do laudo bom em primeiro lugar eu voltei ontem à noite do segundo fórum mundial de Marrakech onde eu chefiava a delegação do Brasil na participação lá do fórum mundial então eu fiquei fora do Brasil de quarta até ontem e o próprio João Vicente colocou que havia uma preocupação porque não só uma preocupação com relação ao executivo ao governo porque este relatório vai ser repassado à comissão nacional da verdade e imediatamente estas informações irão para o arquivo público nacional portanto tudo que for repassado será repassado já para instituições que vão disponibilizar publicamente como será repassado para o Ministério Público Federal e também para o processo de investigação na Argentina da nossa parte enquanto governo durante todo esse processo nós tivemos assim uma preocupação total e absoluta de tratar os familiares com o respeito e a dignidade que os familiares precisam ter em termos de tratamento por isso que independente quando foi colocado quando foi tirado o lacre do do laudo que o João Vicente colocou a questão da necessidade de preservar inclusive a Dona Maria Tereza esteve ontem preocupada com isto conversando com os demais familiares eu coloquei de pronto eu nem sabia da ação de imediato antes de saber da ação eu coloquei nós não temos nenhum interesse de divulgar qualquer imagem inclusive as imagens estão lacradas e se porventura houver alguma imagem nos anexos que no laudo não tem mas nos anexos houver alguma imagem os familiares farão a revisão para que a gente reserve preserve então não teve da nossa parte nenhum poderíamos talvez se eu estivesse aqui nós poderíamos ter tratado mas isso não eliminaria o problema porque significaria que a gente poderia entregar para alguma autoridade acho que a solução que nós encontramos hoje de manhã na reunião com os familiares foi bastante adequada ou seja o laudo integral e ficará sob a responsabilidade da polícia federal serão entregues as autoridades as demais instituições o laudo sem qualquer imagem e aí se houver necessidade de alguma autoridade acessar a imagem vai acessar através da supervisão da polícia federal de nenhuma forma nós quisemos aqui dado a agenda da ministra nós a família e o instituto presidente João Goulart que foi quem iniciou este processo todo porque ele foi iniciado lá em 2007 através do instituto João Goulart pela lei 7.300 e alguma coisa que autoriza os institutos em nome da história brasileira a preservação nós não fizemos esse pedido na época de investigação em nome da família porque certamente o ministério público nos daria uma resposta lacônica dizendo que o crime de investigação de assassinato está prescrito em 20 anos no Brasil partindo por aí o instituto o presidente João Goulart que foi criado exatamente para preservar a memória e resgatar as lutas do presidente João Goulart que iniciou o pedido de investigação foi quem preocupado nós estivemos aqui não a ministra estava em viagem e até de uma forma de preservar as próprias autoridades do governo porque esses laudos amanhã ou depois vão para a Argentina existem fotos do anexo a solicitação do instituto presidente João Goulart minha como familiar e da minha irmã diz o seguinte que se divulgue ipsis literis sem esconder nenhuma vírgula ou laudo na íntegra mas que se preserve as fotografias dos ossos do cadáver de meu pai da abertura e das investigações que é lógico que existem fotos dentro desses laudos para que amanhã ou depois não exista um site destes que todos nós conhecemos um site pirata destes que coloque uma foto monte uma foto com os ossos de meu pai numa situação de ridicularização então o intuito foi esse já não foi uma 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 ação contra o Estado pelo contrário até para preservar e a ministra na primeira reunião agora diz vamos sentar e vamos ver como é que nós vamos fazer isso ou seja foi um ato de preservação da dignidade da família do presidente João Goulart obrigado então vamos nos encaminhando para a última pergunta agora ministra por favor olá ministra queria só insistir nesse ponto da questão de que nenhuma substância foi encontrada né porque acho que está causando uma dúvida aqui o fato de que foram encontrados xampu foram encontrados resquícios do remédio enfim daria para a gente dizer então que aparece o relatório parece apontar para uma baixa probabilidade do presidente ter sido envenenado já que foram investigadas 700 mil substâncias e nenhuma foi encontrada eu sei que os senhores falaram que existe uma infinidade de substâncias mas no início os senhores mesmo disseram que foi fechado um cerco nas substâncias mais prováveis usadas na época etc sim aquilo que dissemos e não devemos esquecer aqui aquilo que é o objetivo da perícia o objetivo da perícia é encontrar substâncias que possam explicar a causa ou as circunstâncias da morte e quanto a isso não a encontramos mas também não podemos negar enquanto enquanto peritos enquanto laboratório aquilo que detectámos e o que detectámos está no lado são substâncias que estão que resultam perfeitamente de exposição ambiental normal e que é perfeitamente normal encontrar em pequena quantidade portanto para efeitos da causa ou das circunstâncias da morte nenhuma das substâncias presentes ou nenhuma das substâncias nenhuma substância foi encontrada e das presentes não tem qualquer nexo de causalidade com as circunstâncias ou a causa da morte um detalhe relacionado com isso é que por exemplo para que logremos entender no deporte se faz uma competência e há um estudo de dopagem na competência se toma muestras e quantos de nós temos ouvido que anos depois da competência dizem que a pessoa que ganou a medalla de oro está descalificada porque foi encontrada uma substância e, sem embargo, não aconteceu isso no dia posterior a competência nem uma semana depois da competência han passado quatro anos e dizem que então perdiu a medalla da competência porque se encontrou uma substância porque depende da informação que exista do tipo de substância que se se utiliza do meio em que se extrajo a substância da técnica que se utiliza e, sobre todo, em toxicologia forense existe o que se chama uma investigação orientada ou seja, não é possível não existe um aparato que mete uma mestra por aqui e por aqui saem todas as substâncias não, isso não existe não há um aparato que mete por aqui a mestra e saem todas as substâncias porque a extracção de uma substância se você usa um meio ácido cambia o que se extrae se usa um meio neutro cambia o que se extrae se usa um meio básico cambia o que se extrae portanto quando um cientifico toxicologo diz não encontrei simplesmente não diz não há não é o mesmo não encontrei a dizer não há se a você se perde uma coisa em sua casa você diz ao filho búscala e ele diz não encontrei mas não quer dizer que a que você se perdeu este em sua casa e aqui ocorre o mesmo nós não encontramos o que não quer dizer que não este veremos a esperar mais informação outras técnicas outros métodos para estar seguro se está ou não está muito grata nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR e a TV do governo federal e a TV do governo federal e a TV do governo federal e a TV do governo federal